Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Olha o Brecht tentando levantar férias para o Brecht no chat, como se a gente não visse nosso próprio chat. Olha o Brecht, mano. Ô Brecht, suas férias, sua escola tem Halloween, bro. Você é branco, mano. Porra, se toca. Não, mano. Ô, se escola umas férias. Olha o MA Boost. Você viu? Era um Run Boost que só o de baixo foi. É o One Way Reboot. É o One Way Reboot. 3, 2, 1... Por isso que a gente brinca e tem tanta liberdade para falar, fazer uma parada sem qualidade alguma, velho. Porque não tem qualidade maior do que estar junto todo dia. Presença, né, velho? Presente. O maior presente que alguém pode dar para alguém é o tempo. Que é a única coisa que é finito na vida. Dinheiro é infinito, velho. O presente, ele é finito. Então, você pode até fabricar dinheiro. Tempo você não fabrica. Então, o tempo que eu passo com vocês não volta nunca mais. E vocês são a minha família. Minha família que até minha família de sangue eu deixei de lado para estar junto com a minha família de stream. A família de rua. A família de jornada. A família que, velho, está aqui do meu lado todo dia. Vocês me levantaram. Eu espero poder levantar algum de vocês, velho. É por isso que eu acho que é tão interessante e emocionante. E importante essa fase, velho. Muita gente ainda vai aprender com a família. Temos imagens? Diminui o ritmo. Não chega a comer. É da onde? Outro CT? Tá bom. Eu acho que não. Acho que é no bomb, velho. Não, eu tô abrindo o bomb. Pera. Tá vindo um moleque costas. É CT. CT último. Calma, velho. Não, eu sei. É que eu tenho... BRKK sabia que N dá pra respirar com a língua pra fora? Ai, eu caí, velho. Eu caí, velho. Eu caí. Eu caí. Eu caí vendo. Eu caí. Camiseta confortável. Ah, aliás, eu não conhecia, velho. Não, não. Não. É, cagulho. Caralho. Morra. Não chega, velho. Morra. Morra. O que é isso, Zom? Tá baludo mesmo. Sim, sim. Tem mais um aqui, não tem? na moral galera tá tirando tio sprayzinho bom é aqui um tá queimando não tô chegando aqui ainda tá os dois aí eu acho Gauleys parte do seu público é composto por jovens a maioria do tipo que raramente viu uma aí ele fala o nome do órgão sexual feminino na vida e fica jogando ódios nos ms m da vida o tipo de jovem classe média brasileira não perpetui esta fita de que todo pobre é bandido isso é feio que eu revendo essa atitude o filho da puta eu tô com raça a senhora mais todo dia filho da puta cadê os cara eu tinha mutado sem querer não é qual que é um não é qual que é um peguei um da a tem um jungle jungle foi liga tem um l vou pegar o do hélio vem eric vem eric vem bom bom então bonguei para nós é um hélio meio na carroça e aí e aí e aí e aí e aí ela também a instituição privada tem uma grande mano e se ele fosse um professor meu deus eram inimigos eu achei que eram amigos eu até me assustei e aí que rolê é esse mano beleza meu deus beleza nico linda beleza em pega pega ele pega o altmec beleza nico que porra é pede pelo pelo pede pelo nico deirante no chat chapuca nico deirante nico deirante porque temos em homenagem ao nico deirante o que temos michel entrada em dois tempos deus estupequem adren mataste e hans erraste o hum meu deus meu deus beleza deus estupequem deus estupequem aceitais nos perdoais pelo vacilo do mano beleza starks não beleza não ele vai tentar o defuso direto meu deus ele parou deus estupequem e caralho vão dizer que é coincidência eu prefiro a mágica caralho caralho o cucuruto a mostra a c4 fica dropada vem pra cima o pedrinho só que o eco consegue levar esse e agora cawe um contra três já encontrou no nível na cabecinha vai encontrar o eco também é um x1 cawe o reduzido joga muito que isso nico que isso mais uma dá um tapa na cara dele ai vai ainda mais com o flush ele quer dar um tapa ó ó ó aaa oee 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 eee oee eee oee oee eee oee eeee oee Caraca, mano. Beleza. Tem que buscar a C4, irmão. Bomba é nossa. É, vai buscar. Pegaram? Pegaram. Pegaram. Olha o Olof, ratíssimo. Olof. Olof, pode botar no Olof. Acabou! 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 Acabou nessa porra, irmão. Acabou, velho. Acabou. O seu redondo tá tranquilo comigo. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. O teu redondo tá comigo, irmão. O teu redondo tá comigo.